Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então... Jânio, a gente sempre tem atualizado aqui no programa, né, a situação da Lava Jato, o impeachment da presidente. Agora, essa semana, o PMDB, que é o partido do vice-presidente, deve se posicionar se vai continuar no governo ou se vai ser a favor do impeachment. Isso pode alterar de alguma forma esse cenário? Pode. Como a gente tem acompanhado, essa crise tem aí, basicamente, três frentes. A frente da corrupção, que é a mais tensa, com a operação Lava Jato. A frente econômica, a crise econômica que está gerando aí o fechamento de fábricas, de lojas, causando desempregos. Aí já se aproxima de 10 milhões de desempregados. E a crise política, a crise de governabilidade, que é a crise que a gente está vendo aí, se agudizar na relação entre o PT, que tem a presidente da República, Dilma Rousseff, e o PMDB, que tem o vice-presidente, Michel Temer. Amanhã, dia 29, o PMDB vai se reunir, reunir todos os seus diretórios, e tomar uma posição. Se fica no governo, apoiando o governo e articulando para superar a crise econômica e também, na medida do possível, ver o que é que pode fazer em relação à Lava Jato, muito embora não possa fazer absolutamente nada, nem ela, nem Lula, e tentar contornar esses problemas que estão ficando crescentes. Mas há uma perspectiva aí do PMDB desembarcar. Pelo menos, alguns diretórios já se manifestaram, como do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, desembarcando do governo. Muito embora tenha sete ministros, o PMDB com o vice-presidente Michel Temer, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, nesses últimos dias já tem demonstrado uma linha de oposição, na medida em que, no último programa eleitoral, apresentou um projeto para superar essa crise, com algumas medidas que poderiam ser adotadas, e a gente tem acompanhado pela imprensa algumas reuniões entre suas lideranças, especialmente o vice-presidente Michel Temer, e políticos da oposição, como o ex-ministro, o atual senador, José Serra, acompanhar para saber se amanhã, havendo essa decisão, o desembarque, o desembarque é entregar aqueles cargos, né, do governo será imediato. Ou se alguns, eventualmente, possam tentar ficar no governo. Como, por exemplo, houve uma tentativa na semana passada, do ministro do Esporte, que é indicado pelo PRB, o PRB rompeu com o governo, o ministro saiu do PRB para tentar continuar ministro, mas mesmo assim o governo fez a admissão dele. E isso ocorrerá se, eventualmente, algum ministro do PMDB não seguir o partido e preferir ficar sendo ministro? Ele seria o ministro aí do governo, ele seria o ministro de quem? Dele mesmo, de si próprio, porque do PMDB não será mais. Até porque, na última reunião do PMDB, há duas semanas atrás, o partido decidiu que não indicaria mais cargos até essa decisão de amanhã. E, havendo a decisão, aí serão pelo menos sete ministros e dezenas de cargos aí de segundo e de terceiro escalões. O PMDB desembarcando, o que seria natural seria a ocupação desse espaço que atualmente é preenchido por indicados do PMDB ser de outros partidos da base. Mas, nesse momento, aquelas alternativas mais imediatas não se mostram também com a possibilidade de aceitar, de um modo geral, a debandada, que é um termo que tem sido utilizado muito pela imprensa, do governo do federal, já está ocorrendo não apenas em relação ao PMDB, como também daqueles, então, partidos da base aliada. É uma crise política que se agrega à crise institucional, que é essa que a gente está acompanhando, da perspectiva do impeachment, e a mais grave de todas, para mim, é aquela que atinge diretamente o dia a dia, o cotidiano do brasileiro, que é a crise econômica. A gente tem acompanhado aí, de um modo geral, a presidente, o vice-presidente, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, tem se dedicado, nesses últimos meses, e com mais intensidade ainda, nesses últimos dias, a administrar os problemas pessoais, seus próprios problemas, do que pensar e articular soluções para os problemas do dia a dia do brasileiro.